Qual o diagnóstico, doutor? Eu receio que eu terei que arrancar a cabeça toda. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Você não tá ajudando com a sua voz irritante! Sai daqui! Saudade de mim, docinho? Caçada! E eu tô pensando em que você é uma coisa doida. Pode! Quer casar comigo? Posso te falar uma coisa mais doida ainda? E isso seria... Assim! Assim o quê, louca? Ela saiu bem bonita, bem maluca. Finalmente acordou, vela adormecida. Oba! Pessoa das cadeiras! Alequina! Tá rindo do quê, calhaça? Gotham virou esse anjo de violência por causa do seu namoradinho! E de vocês! Ninguém tá aqui com esse embuste, não. Não? E por que eu devia acreditar nisso? Achei que tivéssemos um acordo, Pamela. Foca no plano, Cassandra. Pamela? Aqui é a Cassandra, eu sei que você tá aí. Eu tenho uma proposta pra você. Gotham. Escuta, Plantinha, eu sei que você se preocupa com Gotham. E com Arlequina. Ela tem acusações capazes de mantê-la em Arkham pra sempre. Com o namoradinho ou no lugar dele. Mas se você convencê-la a voltar junto com Selina, vocês três têm poder suficiente pra parar o Coringa. Era. Ele vai acabar com tudo. Tudo que lutamos anos pra construir. Eu sei que você, Selina, o Ed, e até o Pinguim, vocês não querem o fim. Nós estamos de lados diferentes, mas queremos Gotham vivo. Nós lutamos pela mesma coisa. Era. Era. Amanhã, à noite. Estarem na cidade, levam os meninos comigo. Saudade de você, Bruce. Isso, foca no plano. Acho que você entendeu a gente mal. Uhul, girls. Cheguei. Onde que é a festa? Achei que você fosse perder toda a diversão. Claro que não. Minha plantinha favorita. Harley, se você continuar arrancando as rosas, eu vou ter que te matar. Não vai, não. Selina, cadê seu namorado? Espero que morto dessa vez. Aqui! Encontrei o carro perfeito pras nossas férias. Alequina, não são férias. Com vocês, sempre é. Rota? Opa! Parece que alguém se divertiu bastante nesse carro, hein? Ai, gostei. O que a gente vai roubar agora, hein? O que é que a gente vai roubar agora, hein? O que é que a gente vai roubar agora? Roubar carros e lojas de joias não estava no acordo. Eu devia deixá-las apodrecer em arca. Ei, ei, olha aqui. Nossa! Vamos? Vamos. Ação! Uou! Gordon. O que? Roubo de carro? Elas de novo. Ah... Gordon, eu sei que parece loucura, mas... Tem certeza disso? Foram elas. Eu confio em você, mas cuidado, Cassandra. Nós damos as regras aqui agora. Nossa! Que forte ele, não? Vem cá! Doce ilusão de que vocês me ajudariam. Ahahahah! Eu odeio vocês. Odeio a nada. Doutora Harley Quinzel. Olá, senhorita. Pode me chamar de Harley-Kina. Todo mundo chama. Eu devo admitir que eu fiquei surpresa em você querer trabalhar aqui em Arca. Eu sempre fui apaixonada por personalidades extremas. Sabe? Eu acho excitante e desafiador. E muito mais notórias. Ah, doutora. Você não pode negar que tem um certo glamour desses supercriminosos. Eu devo adverti-la. Eles são psicóticos e incorrigíveis. Se você está pensando em escrever um livro sensacionalista... Ele escolheria uma novata feita em você. Meu pai me batia constantemente quando eu era criança. Eu nunca ouvi sorrir. Eu só lembro dele sorrindo uma vez quando a gente ia no circo e os palhaços arreavam as calças. Eu lembro da paz até hoje. Cumprimente a sua mais nova e melhorada aqui, né? Elas fugiram. O quê? Exatamente como eu planejei. Ah não, Cassandra. Eu não quero ser refém de novo. Da próxima vez eu acabo com elas. Eu não quero ser refém de novo. Podinzinho, o que você fez? Espera! Calma, Fique. Você não gosta mais dos meus grandes finales? Não é simplesmente entender o que você votou? Mas ainda é uma dor de novo. Perfeito. Obrigado.